Senhores, olha só, não foi por falta de aviso, não foi por falta de aviso, não foi por falta de aviso que eu e várias pessoas falamos a respeito aí do Luva de Pedreiro, que ele é um rapaz, que ele tá, não é que ele tá em alta, ele já tá no topo há um tempo, né? E óbvio, toda pessoa que tá no topo, ela tem que ficar muito atenta aí, quando ela entra em um relacionamento, porque hoje em dia a gente sabe como tá complicado se relacionar, a gente sabe que tem algumas pessoas aí, né, que acabam buscando algum tipo de vantagem, algum tipo de oportunismo dentro de um relacionamento, e como eu disse, eu fiz vídeo aqui sobre o Luva de Pedreiro, outras pessoas fizeram, e tá aí, rapaziada, tá aí, ó, a história anunciada, no fim da gravidez, Tavila Gomes termina com Luva de Pedreiro e decide dar outro nome ao bebê, agora vejam, meu querido, será que isso é algo, será que isso é um desfecho já anunciado, ou será que ninguém percebeu que algo desse tipo poderia acontecer, a espera de um menino, a bióloga de 27 anos, resolveu romper o relacionamento após mais uma crise entre eles, então assim, vamos lá, eu ainda não li essa notícia, eu não sei se o Luva de Pedreiro fez alguma coisa de errado aí, como infelizmente alguns homens aí fazem, né, de trair, de dar em cima de outras mulheres, de ficar de quiquiquinho com outras mulheres no Instagram e etc, homens esses que estão em um relacionamento, né, como vocês muito bem sabem, eu critico e critico muito homem que trai, né, seja esse homem um cara que tem uma namorada, ou obviamente um homem casado, já cansei de falar pra vocês, pra mim homem comprometido, homem que tá dentro de um relacionamento, tem que respeitar namorada, tem que respeitar a esposa, agora, será que ele fez algo desse tipo aí? Vamos conferir aqui na notícia, tá aí uma foto deles aí, né, vamos lá, ó, na reta final da gravidez, Tavila Gomes decidiu dar um ponto final em seu relacionamento com o influenciador Luva de Pedreiro, será que a gente viu essa lá de longe já, meu querido, a 10 mil quilômetros de distância, a gente achou que algo assim pudesse acontecer, mas vamos lá, e mais, a bióloga de 27 anos resolveu trocar o nome do bebê que espera, mas peraí, deixa eu pensar um negócio aqui, ela tem 27 anos, eu acredito então que o Luva de Pedreiro, ele não tem 27, ele é bem mais novo, será que ele já tem 25? Eu acho que de repente nem 25 anos ele tem, e ele tinha escolhido como nome, né, do filho Cristiano Ronaldo, uma homenagem a um dos maiores ídolos aí do futebol internacional, talvez o maior ídolo dele, ó, segundo uma fonte do Extra, o menino agora vai se chamar Davi, e não mais Cristiano Ronaldo como era desejo do pai, desejo do pai não, né, eu acredito que isso já estava acordado entre eles dois, né, que eles já tinham combinado que o nome do filho seria Cristiano Ronaldo, mas em meio aí a esse término agora, que a gente ainda não entendeu se é algo conturbado, que envolve aí polêmica, ou se foi uma coisa tranquila, a ex dele, né, agora decidiu trocar o nome, não será mais Cristiano Ronaldo o filho, será Davi. Ávila e Luva de Pedreiro vinham se entendendo, olha só, então eles estavam se entendendo, depois de enfrentarem várias crises desde o início do namoro e durante a gravidez, que só se tornou pública em agosto, então claramente eles não estavam tendo um relacionamento tranquilo, suave, saudável, eles já estavam tendo aí alguns problemas, né, durante o namoro, durante o início do namoro ainda, né, brother, na boa, se no início do namoro já está tendo problema, imagine você ao longo dessa relação, né, então desde o início do relacionamento eles já estavam tendo aí alguns problemas, algumas crises e durante a gravidez dela, né, eles também já estavam aí tendo alguns problemas e a gravidez dela só se tornou pública em agosto, quando ela já estava no quinto mês de gestação, isso aí dá para entender, galera, porque gravidez é uma coisa assim, que é melhor anunciar quando já está ali mais para frente e tal, isso aí dá para entender, no último domingo, por exemplo, eles curtiram um show juntos em São Paulo, olha só você, e até postaram fotos agarradinhos, um novo desentendimento, porém, fez com que ela desse um fim à relação, então como eu falei para vocês já, brother, eu aqui, eu não passo a mão na cabeça, eu não passo pano para homem que trai, para homem casado, né, comprometido, enfim, homem que tem namorado, homem que é casado, que trai, que faz besteira, ou pior ainda, quer dizer, pior ainda não, ou até uma coisa mais leve, homem que é comprometido, mas fica ali de kikiki no Instagram, dando em cima de outras mulheres, você sabe muito bem que eu não passo pano para isso. Se você está curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor, um homem que tem amor e respeito próprio, sabe do seu valor como homem, você precisa baixar o meu e-book grátis, clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição, mas voltando aqui para o vídeo. Então até o último domingo ele estava ali numa boa, curtindo um showzinho, postando umas fotos aí, uns stories agarradinhos, mas surgiu aí um desentendimento. E como que eles se conheceram? A história de Luva de Pedreiro e Tábila. Ela estava trabalhando como recepcionista de eventos pelo Brasil, quando conheceu o Luva de Pedreiro. Olha só, meu querido, o encontro teria acontecido na farofa da GK, em dezembro do ano passado. Que lugar ótimo, acho que é o lugar perfeito assim, para você conhecer a sua futura esposa, a mãe dos seus filhos, na farofa da GK, né? O Luva de Pedreiro chegou no último dia, ela fazia parte da equipe que recepcionava os convidados no aeroporto para levar até o hotel do evento e ali teria começado o flerte. Então, enfim, já acho que é um relacionamento que não começou da melhor forma possível, né? Afinal de contas, eles se conheceram na farofa da GK, né, meu querido? Aquele evento que é, na verdade, um verdadeiro laboratório de recombinação genética. Um experimento ali da Umbrella Corporation, ou seja, o Resident Evil da vida real, né, meu querido? Olha, temos uma notícia aqui que eu achei interessante, ó. Abriu o coração. No final de novembro, Tavila Gomes usou o seu perfil no Instagram para fazer um desabafo sobre solidão. Mas como assim, né? Como que uma mulher grávida, enfim, está lá com o namorado, futuro marido, como que ela pode se sentir só, né? Vamos entender, ó. Até então, namorada de Luva de Pedreiro publicou o momento em que descia caixas em uma escada indo contra orientações médicas. A médica disse, repouso total, ela grávida, né, claro, mas eu fazendo mudança sozinha, doente e grávida. Ser independente é solitário. Faz você nunca esperar por ninguém, disse a bióloga. Mas, afinal de contas, o que o Luva de Pedreiro estava fazendo? Será que ele estava viajando por aí? Será que ele estava dando em cima de outra mulher? Enfim, por que ele não estava lá ajudando a futura mãe do filho dele, né? Pouco tempo depois, a postagem logo foi associada com uma indireta à Luva de Pedreiro. Alguns comentários descreveram o influenciador de tal como um pai ausente, deixando sua mulher sozinha, tá vendo? Mas escolher o pai do seu filho pensando no dinheiro dá nisso. Alguém aí comentou, tá vendo? Rapaziada, vocês sabem que eu nunca passo pano pra homem que trai, pra homem que é comprometido e fica de que 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 com outras mulheres lá em cima. Pelo que vocês viram ali, claramente o nosso brother aí, Luva de Pedreiro, não estava dando todo o suporte e assistência necessária de uma mulher ali que está carregando ali o filho dele, né? Então dá pra entender a moça ter se desentendido com ele por algo desse tipo. E agora, meu querido, é aquilo, né? Se ele não fez a parte dele, agora a moça pode muito bem terminar com ele e ele simplesmente vai ter que pagar aí, meu irmão, uma pensão milionária, hein, meus queridos? Receba, Luva de Pedreiro, receba! E se nesse momento você precisa de uma ajuda aí no seu relacionamento ou algum problema que você está tendo com uma mulher ou se você quer uma ajuda pra resolver qualquer questão da sua vida, você pode marcar uma consultoria comigo e a gente vai conversar uma hora pra eu te ajudar a resolver os seus problemas. E pra você marcar essa consultoria comigo, é só você clicar no link aqui embaixo na descrição. Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixa o seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.